Música 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 Eu estou trazendo aqui um vídeo Meio tarde pra vocês Mas o vídeo está saindo Eu estou trazendo aqui O Minecraft IP APK modificado Com shaders galera Os shaders deles é O Ender O Ender shaders né Um shaders muito da hora Tem o balanceamento aqui Também é Tipo na iluminação ele tem um Meio que um detalhe Roxo na iluminação né O portal do Net normalzinho galera Galera vou estar deixando o download aí na descrição Juntamente com os créditos Do canal que eu vi Nessa APK modificado Que foi no canal do Bessa Vou deixar o canal dele na descrição Passem lá e se inscreve O canal é muito da hora Então galera Vamos pro tutorial de instalação Galera você vai baixar aí Eu vou colocar o link na descrição Do vídeo pra você tá baixando Do vídeo pra você tá baixando Minecraft aí APK modificado Mas ele vai vir Em uma pasta zip Galera Você vai precisar Do aplicativo aí Que extraia o APK Então eu tô usando Que o Sfile Explorer Vou vir aqui em download Ele vai estar aqui ó MCP 0.13 Com shader Se você clica nele Ele vai abrir Essa outra aba aqui Só clica ali E vai Estar instalando aqui O Minecraft Pocket Edition Com APK modificado Galera Mas esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Vale a pena Baixar esse APK Porque é muito da hora Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou